Era uma vez um mundo de possibilidades, com histórias envolventes e emocionantes, capazes de nos despertar os mais diversos sentimentos. Alegria, tristeza, amor, compaixão. Só que isso não acontece apenas nas novelas. A nossa vida também tem seus momentos bons e outros mais difíceis. Mas devemos sempre lembrar de virar a página, porque novos capítulos vão surgir e nos surpreender. Aprender com o passado nos liga a um futuro melhor. Fique pra ver. Fique pra ver.